Música É o primeiro dia que eu posso parar um pouco. Maravilha! Você está me ligando do Brasil? Sim, estou ligando do Brasil, no sul de Minas. Como é que você quer fazer isso? Você tem algumas perguntas? Qual que é o procedimento? Bom, eu fiz algumas perguntas. Eu venho assistindo algumas de suas entrevistas para me situar um pouco mais em relação ao que nós estamos fazendo, o que você está fazendo e como essas duas coisas se relacionam. Eu posso, então, ir por essas perguntas e a gente ver o que vem à tona. Muito legal falar com você, Michel. Nossa, são várias perguntas. Nossa! Tudo bem. Não se preocupe com isso. Basicamente, Michel, deixa eu te dar uma pequena introdução ao congresso. O congresso nasceu basicamente de uma necessidade pessoal. Eu vivi na Inglaterra por oito anos, encontrei minha esposa lá e voltei para o Brasil. Eu sou do Brasil. Mas antes que eu fosse para a Inglaterra, eu já tinha sido, de certa forma, iniciado na vida rural, formas alternativas de viver, plantar sua própria comida, esse tipo de coisa. Então, isso era o meu desejo intenso de criar meus filhos em um ambiente um pouco mais natural. Então, quando teve a possibilidade, nós voltamos com os nossos dois filhos. E, desde então, a gente tem olhado em outras formas de educação, escolas e tudo isso que vem com as crianças. A gente tem tentado implementar novas formas democráticas de fazer as coisas, tentando, assim, nos envolvendo com as escolas locais daqui, com a escola rural aqui no nosso bairro. Mas tentamos algumas coisas. Mas, de alguma forma, a mentalidade é um pouco conservadora aqui. Então, é tipo, ou um método ou outro método, e a gente não encontrou nada que fosse um pouco mais colaborativo, formas colaborativas de aprender, mais ou menos nas linhas das pedagogias democráticas, como uma forma de fazer as coisas fora da caixa. Então, conversando com esse amigo, a gente disse, Então, como é que a gente pode se engajar? Como é que a gente pode alargar essa conversação? Como é que a gente pode fazer com que isso também seja mais atraente, que as pessoas possam ver que existem outras formas de fazer as coisas? A gente continua conversando, então a gente decidiu, por que a gente não faz esse congresso? Colocamos esse congresso online e vamos ver quantas pessoas exatamente estão interessadas nesses novos paradigmas da sociedade, do aprendizado, do trabalho, de empreendimentos. Bom, então começou assim? Então, o congresso que começou como algo focado, basicamente, no sistema educacional, começou a se tornar muito mais abrangente, maior do que isso. Eu só acho que as suas visões são tão relevantes ao que nós estamos falando, que não é apenas a questão de mudar o método de uma escola, mas é todo um paradigma de como nós fazemos as coisas, como uma família, estou dizendo, uma família humana. Então, eu gostaria apenas de ouvir os seus insights, as suas visões, como o P2P, essa pessoa-pessoa forma de configurar coisas, está relacionado ou pode ajudar na aprendizagem colaborativa. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou um experto em educação. Claro que eu estou muito preocupado com a situação, mas eu não tenho trabalhado nas escolas e com escolas por muito tempo. Mas tem algumas coisas básicas que podem ser ditas. Uma grande mudança é que o tipo de acesso que as pessoas têm à informação, ao conteúdo informativo, é muito mais restrito e é muito mais dependente nos sistemas de educação oficial. Mas as capacidades que as pessoas motivadas têm agora de encontrar coisas por si próprio, aprender por si próprio... Se você olhar a educação em termos de formal e informal, eu acho que tem uma grande mudança para a educação informal. Se você pegar, por exemplo, um programador de software, que você pode aprender de um lado através de um curso de ciência da computação. Mas se você precisa de construir biocoding, você pode aprender dos seus colegas, você aprender com um hub de gigs, comunidade de códigos abertos, de encontros e grupos de estudo do Linux, seus amigos. E não está mais dependendo do sistema oficial. Mas, para mim, isso também traz um número de questões, de problemas. E um é a legitimação e a acreditação. Talvez seja isso franco demais ou sem rodeio demais. Quero dizer, as pessoas aprendem o que querem e como querem. Mas eu acho que se você quer exportar o seu conhecimento, se você quer que o seu conhecimento seja usado em diferentes circunstâncias, ainda há uma questão de legitimação e confiança que vai ter influência. Então, eu acho que é muito importante pensar, de um lado, de sistemas de código aberto de acreditação, o P2SP, e, do outro lado, o sistema de acreditação oficial que ainda existe. E, basicamente, eu penso sobre conversões, pontes, entre ambos, eventualmente. Isso é muito importante dizer. Eu acho que é uma inovação muito importante o que a gente aprende sobre o movimento maker. Eu acho que uma das grandes quebras que ocorreu da educação clássica é o pensar e o fazer, certo? Então, o capitalismo é, basicamente, um sistema que tem pessoas que executam, eles apenas precisam saber como executam as coisas, e as pessoas que estão acostumadas a pensar o que os outros deveriam fazer, assim, uma parte gerencial versus trabalhadores. E isso, basicamente, destrói a classe artesã, que faz coisas, que era a condição geral da Idade Média em sociedades mais tradicionais. Eu acho que isso está voltando agora, através do movimento maker, os fab labs, os espaços de hackers. Nós estamos, de novo, tendo pessoas que projetam e pensam sobre o que estão fazendo, e fazem por onde o que eles estão pensando a respeito. Então, é uma conversão entre pensar, projetar e fazer. Então, eu acho que uma das mudanças importantes na educação será como nós fazemos isso, e como isso pode inspirar mudanças na educação. Produzir junto deveria ser, em minha opinião, apenas uma parte da educação normal. Então, não é algo que você aprende e depois você faz. Mas, muito mais, uma forma de educação que se aprende fazendo. Isso, então, eu acho que seria um segundo ponto. A terceira coisa é que eu tenho algumas preocupações. Eu acho que há sempre uma polaridade entre inclusão e alguma forma de elitismo. O que eu quero dizer sobre elitismo não é fazer isso negativo. as pessoas simplesmente sabem, não sabem, como fazer as coisas. Então, antes, na Idade Média, antes da inversão do capitalismo, você tinha o sistema Guild, que era um sistema de castas de artesãos, por exemplo. Então, como a gente pode combinar uma educação em que todos têm o direito de aprender e contribuir, junto com o reconhecimento que algumas pessoas já estão um pouco mais além no caminho. Sabe o que eu quero dizer? O terceiro ponto é como encontrar o equilíbrio correto entre o conhecimento existente e o reconhecimento que algumas pessoas são um pouco mais avançadas no caminho. Eles têm habilidades e experiências e conhecimento que nem todos possuem. E daí a inclusão tradicional. Todos podem contribuir e aprender. Então, eu acho que tem uma polaridade, o perigo dos sistemas egiptistas que apenas privilegiam as pessoas que são as melhores pessoas e deixam as outras pessoas de lado. Mas eu também acho que tem o perigo de fazer o oposto do denominador comum. Por exemplo, a ideia do barcamp. Eu acho que barcamps são muito bons, mas ao mesmo tempo, no barcamp, todo mundo está no mesmo nível. Então, acabam tendo que competir pela atenção. Sabe o que eu quero dizer? Então, talvez tenham pessoas que já tenham experiência, mas talvez não sejam capazes de obter a atenção necessária quando o sistema é totalmente horizontal. Como encontrar, então, o equilíbrio certo? É o mesmo com a tomada de decisões. Você tem, por exemplo, de um lado a democracia e um tipo de exigência de eficiências. Nós precisamos encontrar meios que são, na mesma medida, inclusivos, mas também que garantem uma certa eficiência, que as coisas sejam, de fato, feitas. Entendo. Poderia isso ser uma preocupação que poderíamos estender a uma tendência que tem sido falada hoje em dia acerca, por exemplo, da desescolarização? Porque eu vi algo que você falou, que você escreveu, que não era uma questão de terminar com o sistema educacional, mas uma questão de reformulá-lo e integrá-lo mais, se eu entendi corretamente. E eu posso ver uma tendência, especialmente nesse congresso, que há muita gente falando na linha de Ivan Illich, que diz, destrua tudo porque não servem para nada. Mas eu posso vê-lo também preocupado com os pontos de vista extremos. Então, pode isso estar relacionado, você está dizendo? Bem, instituições não desaparecem facilmente, quero dizer, se você olhar para o sistema universitário, você sabe, está em crise, mas dependendo onde você vive, se você vive no sou globalizado, como no meu caso, o sistema universitário ainda está crescendo. Então, há muita coisa que as pessoas ocidentais pensam, tipo, ah, isso está acabando, por exemplo, os jornais estão caindo, a televisão está em declínio, a educação universitária está em declínio. Mas quando você vive em um país como a China ou a Tailândia, como no meu caso, não é isso em absoluto. Eles não estão sequer em declínio, eles estão crescendo, mais pessoas leem os jornais, mais pessoas assistem TV, e você sabe, o sistema universitário está explodindo. Então, não podemos supor que a sociedade como um todo siga uma minoria, sabe o que eu quero dizer? Sim, em P2P existem ambientes com pessoas bastante radicais, mas eles não necessariamente constituem a sociedade toda. Então, eu sou realmente a favor da biodiversidade, não só na natureza, mas na educação e em tudo. Então, a ideia, para mim, não é apenas que exista um sistema dominante, como uma monocultura. eu acho que nós precisamos de uma variedade de sistemas. Eu acho que o sistema educacional vai sobreviver por muito tempo, mas precisa ser reformado, adaptado e mudado. Daí, precisamos criar espaço para educação alternativa. Sabe, isso na Europa nós temos tido desde os anos 70, nós temos o sistema de Steiner, escolas Waldorf, escolas Freiner, escolas democráticas, uma variedade amplamente de escolas experimentais que estão agora disponíveis, pelo menos nas grandes cidades na Europa. Daí, eu acho que a educação domiciliar ou a desescolarização, você sabe, tem o seu lugar. Eu me preocuparia, como dizer isso, vou tentar explicar, você tem um nível básico que todo cidadão compartilha. um entendimento básico geralmente aceito, por exemplo, é errado bater na sua mulher, é errado bater nas suas crianças, seja qual for o consenso, mas existe algo assim. O perigo com a desescolarização, por exemplo, a desescolarização evangélica, é que daí você passa a ter uma parte da sociedade que está totalmente fora dessas normas, que, por exemplo, acredita que não exista o aquecimento global, ou que a Terra foi criada em sete dias. Eu não acho que tenha uma solução fácil para isso. de um lado você tem a liberdade, mas você também deve ter a liberdade para ser exposto a ideias mais abrangentes, as quais você pode não ter na desescolarização. Sabe o que eu quero dizer? Eu tenho quase certeza que qualquer sociedade irá ter o cuidado de compartilhar um entendimento básico comum, mesmo dentro da biodiversidade. É isso que estou tentando dizer. Mas você acha que nos dias de hoje a grande parte das pessoas que falam de desescolarização, pelo menos os exemplos que nós temos visto, é que eles vêm de pais pelo menos da classe média que têm acesso à internet banda larga. Sim, por exemplo, comunidades que se desviassem bastante do tipo básico de civilização que temos hoje, por exemplo, em algumas comunidades evangélicas, eles vão ensinar as crianças que não há evolução, que não há mudanças climáticas, eu não sou contra as crianças serem expostas a ideias diferentes, mas o fato é que essas crianças não serão expostas a ideias mais convencionais e com sensos científicos, por exemplo. Então, eu penso como uma sociedade, você ainda teria essa preocupação que sim, a desescolarização, mas também garantir que as crianças tenham direitos de serem expostas a uma variedade de pontos de vista, não apenas aos seus pais. Percebe o que eu quero dizer? Isso seria uma preocupação para mim, um tipo de hiperfragmentação da sociedade e basicamente as crianças seriam totalmente dependentes de seus pais e não estariam em contato com uma variedade mais ampla de pontos de vista. Claro, eu percebo, embora tenha se dito bastante que precisa-se de toda uma sociedade para educar as crianças, então, o movimento ideal seria que se toda a movida social mudasse, que as crianças não estão apenas focadas no que estão absorvendo de seus pais, mais de todo, daí, então, a diversidade volta a aparecer, não? Sim, mas isso iria requerer um número de regras, o que seria exatamente desescolarização, o que seria permitido dentro da escola, e o que eu estou dizendo basicamente é que você sempre tem que lidar com uma sociedade, e seja qual for a forma que você julga essa sociedade, você sempre terá que lidar com essas expectativas gerais que existem numa sociedade em particular, mesmo que você queira mais desescolarização, então, eu acho que o melhor jeito para mim é combinar o máximo de biodiversidade, de métodos educativos, e a liberdade para as pessoas escolherem que tipo de educação eles querem, e ao mesmo tempo, ter um esquema básico de regras para garantir que cada criança tenha a mesma oportunidade na vida, você sabe, aprender os requerimentos básicos de viver numa sociedade em particular, mas Michel, como você vê, por exemplo, escolas, eu estou falando de qualquer que seja o método da escola, sua pedagogia ou sistema educacional, como você vislumbra as escolas adotarem mais configurações P2P, e como isso seria exatamente, não exatamente, mas como você vê isso? Eu acho que a primeira coisa é nós temos que pensar seriamente sobre os gestores da escola, eu estaria fazendo parte das escolas cooperativas, querendo dizer, os professores, os estudantes, os pais, e eventualmente o Estado ou a sociedade como um todo, teria algum tipo de sociedade na escola. Eu acho que o problema hoje das escolas é que elas são dirigidas ou por elites do Estado, sabe, um sistema bastante centralizado ou escolas privadas que visam o lucro e acabam só servindo as elites. Em ambos os casos, os estudantes não têm voz acerca do que sua educação seja de fato. Então, eu seria a favor de regimes cooperativos em que diferentes pessoas teriam uma parte da educação que codeterminariam o que é a educação. e ainda dentro desses parâmetros deveria haver bastante espaço para a liberdade individual para que as próprias crianças possam tomar um grande número de decisões acerca da sua educação. E, claro, crucialmente, é aprender a colaborar, se livrar desse tipo de competição individualista e, de certa forma, desse paradigma de consumidor em que você vai para a escola num certo estado mental passivo e você recebe um serviço. Mas, eu acho que esse é o paradigma errado. Então, nós temos que pensar em cocriação e coprodução do sistema educacional por todos os grupos sócios. E, claro, os próprios estudantes são uma parte essencial disso. E, claro, você não pode dizer uma vez que você tem uma preferência, você não pode decidir por eles qual exatamente é a educação ideal. Isso seria o tipo de negociação que iria acontecer entre estes grupos distintos. Certo. Mas, de certa forma, parece que para o sistema educacional adotar uma configuração mais colaborativa em P2P, de uma forma estaria indo contra seus próprios ideais, suas próprias ideias de continuar moldando as mentalidades da sociedade e todo o sistema, basicamente. Bem, é claro que essas coisas todas andam juntas. O problema hoje é que o tipo de paradigma no qual acontece esta formatação não serve mais para as condições reais da sociedade. nós estamos ainda produzindo crianças massivamente para um sistema industrial onde elas são treinadas para serem as engrenagens nas máquinas. E você tem uma pequena elite destes preparados para os papéis de líderes e a massa é preparada para os papéis de obediência. Enquanto hoje em dia que você diria que o que precisamos é mostrar as pessoas que são co-criadoras co-produtoras produtoras pessoas e estão hábeis a serem autônomas pessoalmente. Nós somos capazes de trabalhar juntos em metas comuns e objetivos comuns. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é vir à escola dessa forma que não é um local para a aprendizagem passiva mas um local onde você de fato aprende pelo fazer e aprende pela co-produção. Percebe o que eu estou querendo dizer? Toda essa ideia dessa separação do sistema educacional e da sociedade eu acho que é essa a problemática. eu acho que é que é o que eu estou